Esse não é você, Nine. Somos amigos. Ainda podemos trazer Queen Hill de volta e estabilizar os espaços de fragmento. Juntos! Você só estava me usando pra conseguir o que você queria. Isso não é verdade. Desculpa, velho amigo. Você foi substituído. Uau! Quem ou o que é aquilo? Aquilo é você. Tá, mas se você forçar a vista e inclinar a cabeça pro lado, também parece você. Mas seja lá o que for, tá no nosso caminho. Não por muito tempo. De novo? Eu já derrotei uma coisa dessas. Nova York, lembra? Eu salvei você, em Nova York. Dessa vez, tá por conta própria. Não, ele não tá sozinho. Estamos todos sozinhos. Você. Tchau. Sí. Dessa vez, eu amei. EuABYZÄ Eu já viroio. Não, é superiça. Você pode ir ao longo do mundo do mundo Weis. Eu, eu, eu. Acabou, Naine.